Oi pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Basicamente no vídeo de hoje eu vou me transformar em uma famosa. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Insta, não sei se eu vou conseguir deixar o nome aqui. Perguntando pra vocês com que famosa eu me parecia. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu já... segue aqui. Bora pro vídeo. Então, eu coloquei vocês aqui porque minha penteadeira tá aqui, então fica melhor pra mim. Um dia eu compro aquele tripé que bota no vidro e aí fica... Entenderam? A foto dela provavelmente já tá aqui. Eu vou passar a base da Ruby Rose. Coloquei bastante base porque, tipo, a minha pele, ela tá horrível. Eu não tô passando corretivo porque meu corretivo é ruim. Não adianta de nada, principalmente nas olheiras. Ele é muito seco, sabe? Então eu prefiro só passar a base mesmo. É muita base. É muita base. Ok, gente. Agora a próxima coisa é a sobrancelha. Basicamente faço a minha sobrancelha com essa paleta aqui da Ruby Rose. E com esse pincelzinho aqui. A minha sobrancelha, eu acho que ela é um pouco mais arqueadinha. Porque a dela é bem reta. Mas não tem como mudar muita coisa aqui. Inclusive, eu nem sei me maquiar, mas é isso. Ok, gente. Eu já fiz a sobrancelha. Agora eu vou pentear. Vamos pra próxima parte. Eu acho que eu vou usar esse pincel também. Ele é fininho também. Eu vou pegar uma sombra rosa. Eu vou fazer um delineado assim. Tentar fazer igual dela. Porque eu não sei fazer delineado e é isso. Agora eu vou usar esse pincel aqui. Eu coloquei dois pontinhos de corretivo. Pra poder usar esse pincel e ajeitar o delineado do jeito que eu quero. Piso na muralha. Pula na muralha. Vamos para o contorno. E ela tá com bastante blush. Então eu vou passar a lip tint. Mais esse blush aqui. Agora eu vou passar mais um pouquinho de contorno. Ok. Tá ficando muito bom. Eu não esperava tanto, entendeu? Então pra mim tá bom. Agora falta o quê? Avermelhado na boca, né? Um rosinha na boca. No caso eu vou usar um pouquinho de lip tint. E usar esse gloss vermelho pra ajudar a espalhar. E falta o rímel, né? Agora eu vou fazer o que eu falei. Passar o lip tint. Vou deixar ele secar aqui. Vamos passar o vermelhinho. Agora vou dar mais uma penteada na sobrancelha. Agora eu vou lavar as minhas mãozitas pra depois trocar de roupa. Segundo Giovanna Ruiz Polinária. Olha, eu coloquei esse choker aqui. E ela tá usando um colarzinho de coração. Eu coloquei uma correntinha de chave. E é o que eu tinha. E ela também tem um brinco com a inicial dela. Que inclusive é a minha inicial. Queria. Eu não tenho. Então eu coloquei esse daqui. Para a luzinha. Então agora eu vou tirar umas fotinhas. E eu vou colocar aqui. Então vamos pra próxima transformação. A próxima transformação vai ser na Lily Reinhardt. E tipo, talvez eu não pareça nada com ela. Mas uma pessoa falou que eu parecia. Então eu falei. Hum, por que não? Eu não acho que eu sou parecida com ela. Porém, eu queria muito usar uma linha de contato verde. Eu vou ver qual a maquiagem que ela tá. Eu vou ver se eu tiro essa maquiagem agora. Ou só o delineado. Porque a pele já tá feita, né? Mas não sei se ela usa muito blush ou pouco. Enfim. Mas a gente vai dar um jeito. Eu vou deixar a foto que eu vou copiar aqui do lado, tá? E é isso. Vamos lá. Ok, gente. Eu não vou tirar tudo. Mas eu vou tirar o batom. O delineado. E um pouquinho da sobrancelha. Porque aí eu vou tentar fazer uma sobrancelha marrom. A minha sobrancelha é preta. Então eu vou precisar passar o corretivo. Pra ver se fica um pouquinho branca. Pra depois passar a sombra por cima. Meu Deus! Eu vou passar essa sombra aqui. A sobrancelha dela é, tipo, bem limpinha. Bem arqueada e fina. Ok, galera. Só na testa. Ó. Bora tacar a iluminadora nessa cara. Ó, a iluminadora aqui nessa parte. Aí ela vai puxando aqui pra cima. Vou jogar pra cá. Vou colocar aqui na bolinha do nariz também. Agora tá faltando um contornozinho no nariz. Agora ela tá usando uma sombra meio rosa. Vou pegar a sombra e passar, né? Gente, eu peguei a cor mais escura possível. Mas mesmo assim parece que ficou claro no celular. Mas vai ficar por isso mesmo. Porque não tem outra sombra. Ok, gente. Eu vou acabar a maquiagem por aqui. Agora eu vou colocar a minha lente de contato. Eu não tô sendo patrocinada. Só vou mostrar a lente que eu comprei mesmo. Que foi essa daqui. Da Star Colors. Então, caso dê bom em mim, você pode comprar pra você. Eu comprei outra coisa separada. Que foi essa caixa aqui. Que vem a caixinha pra guardar a lente de contato. E tipo um colírio. Soro. Sei lá. Eu vou usar esse grandão aqui. Eu coloquei esse tantinho aqui. Mirei na Lily Rainer, eu te acertei na Emity Ambalar. Vocês que decidem. Gente, não ficou parecido. Vamos ser sincera que não ficou. Porém, eu fiquei bonita. Mas, mesmo assim, eu vou tirar umas fotos. A maquiagem daqui possivelmente saiu. Porque eu fiquei com a lente de contato e lágrimas, né? Observação. Eu não tinha roupa igual a dela. Então, eu peguei. Tomara que caia aqui. Enfim, galera. Foi esse vídeo de hoje. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu amei fazer. Por mais que não tenha dado muito certo. A nossa segunda imitação. Tá tudo ok. É isso. Não esquece de deixar o seu like, ok? Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Se você quer acompanhar os próximos vídeos aí. Me segue nas redes sociais também. Enfim. Deixa o seu comentário aí. Falando o que você achou desse vídeo. E espero ver você em breve. Ok? Beijo. Até o próximo vídeo. Falou, falou, falou.